Já oficializamos o gerador de mídias oficial da Justiça Eleitoral. Foram geradas as mídias de resultado, as MRs, as flechas de votação. E já inseminamos as urnas eletrônicas. São 301 urnas. Nós já estamos encerrando a inseminação. Isto é, colocando os programas, os eleitores, as fotos, os candidatos, as coligações, os partidos políticos. Todos já estão nas urnas eletrônicas, estão devidamente lacradas. São 10 lacres que vão vedar as urnas eletrônicas, o microterminal do mesário e o microterminal do eleitor. A urna eletrônica é muito segura. Em 22 anos de utilização da máquina, nenhuma impugnação foi comprovada da autenticidade da votação na urna eletrônica. Portanto, há vários questionamentos sobre a segurança. A urna é segura, o voto é embaralhado dentro da urna e não se comprovou nenhuma fraude em urna eletrônica. Em 22 anos, ao contrário que anteriormente havia uma grande dificuldade com os mapas de fechamento da totalização dos votos devido a fraudes que estavam ocorrendo no Brasil. Então, com o advento da urna eletrônica, isso não existe mais. O voto é seguro. O eleitor pode comparecer à urna e depositar o seu voto, que ele será encaminhado para a junta apuradora, para a juíza eleitoral. E esse voto será somado com milhões de votos. E iremos escolher os representantes e os dirigentes para os próximos quatro anos. Quantas sessões eleitorais na comarca de patrocínio, na cidade de patrocínio, e nas três cidades que compõem Guimarães, Serra e Cruzeiro, e se houve alguma mudança substancial de sessões ou de locais de votação? Em patrocínio, nós temos 212 sessões. 11 em Cruzeiro da Fortaleza, 23 em Guimarães e 29 em Serra do Salitre. Houve uma alteração no local de votação de Córrego da Mata, onde funcionava a antiga escola Maria Júlia Guiar, para o novo local, que é o novo centro comunitário de Córrego da Mata. E houve também uma alteração no local de Mata da Bananeira. Antigamente funcionava a sessão eleitoral no posto de saúde de Mata de Bananeira. Aí, devido à instalação da Vale do Rio Doce, não existe mais aquele posto de saúde. Então a sessão foi transferida para a próxima localidade rural, onde possui um centro comunitário, que é o centro comunitário de Morro Alto, que fica do lado de Mata da Bananeira. João, quantos eleitores estão aptos a votar por cidades da comarca? Na nossa zona eleitoral, nós temos um eleitorado de 83.494 eleitores. Cruzeiro da Fortaleza, 4.063. Guimarães, 6.558. Patrocínio, 64.198. E, por fim, Serra do Salitre, 8.675 eleitores. Os créditos. Quem é o croco? E, por fim, Serra do Salitre, 5.209! E, por fim, E, por fim, ela se voluntou板as?